Falei galera, Niltinho BR aqui com mais um vídeo de GTA V Online, comprei o Entity, vou dar uma tonada nele aqui pra vocês verem aqui ó, blindagem, máxima, freio, máximo, para-choque, dianteiro, deixa eu ver aqui mais, não, traseiro, não, deixa tu original, canalagem, não vou querer também, motor, máximo, escapamento, panela da boneca, tapu, não, vou deixar tudo verdinho, luzes, farol, chenão, nada de kit, estampa, não sei se eu megoi uma estampa nele, vamos ver aqui, é meio prazer isso aqui hein, vai, legendário, motor, corta, pepe, pepe, escada amarela, escada de verde os caras nele é bonito né, legendário, amarela, arrecadina, em função já tem, retrovisores, claca, Por que a placa não veio a opção da placa com o meu nome? Ué, não entendi. Cintura é essa aí mesmo, original. Teto, original também. Paias, novas original também. Spoiler, isso aqui sim. Eita, ficou legal, né? Isso aí. Suspensão, não. Nada de suspensão. Transmissão. Óbvio, turco. Original. Nada de mexer igual. Entendeu assim? Fumaça verde. Legalzinho. Anela. Fecha 10. É isso aí. Prontinho, hein, Tito, galera? Aí, ó. Formar com ele, hein? Carrão, hein? Lindo, 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 lindo. Aí. Muito lindo, cara. Um vídeo novo do canal, galera. Dá uma olhadinha lá. Fiz um vídeo novo do 300R. Galera, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal se você gostar do conteúdo. Dá uma olhadinha aí. Deixa o seu like. Vamos falar mais um vídeo. Muito obrigado por vocês de se inscrever. Tchau, tchau, tchau.